O sistema de ar-condicionado é composto por um compressor, sempre localizado junto ao motor do veículo, fixado por suporte. A tração é feita pelo eixo motriz do motor, por intermédio de uma correia. Instalado na frente do radiador, encontra-se o condensador. Sem um lugar determinado, mas ainda dentro do habitáculo do motor, encontram-se o filtro secador e o pressortado. Já dentro do carro, na caixa de ventilação, localizam-se a válvula de expansão, o evaporador e o termostato. Legenda Adriana Zanotto